Música Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Galera, ontem não teve, é, não teve vídeo porque, né, eu me envolvi no jogo do Brasil que foi cedo, então desde cedo eu estava na rua e tal É, não teve vídeo só por causa disso, tá, mas agora voltou tudo no normal Bom, rapaziada, é o seguinte, vocês sabem o que está rolando a Copa, né, é, e teve um malandro, tá, no YouTube, que pegou o jogo, cadê? Alemanha e Japão Botou no FIFA E o povo achou Que era O jogo de verdade Não, estou brincando, olha aqui, ó Sabendo, né, da questão da Copa É, muitos, que a galera busca maneiras online de assistir É, alguns canais vietnamitas estão transmitindo partidos em 90 minutos Do FIFA 23, como se fosse confronto real Atraindo dezenas de milhares de espectadores Embora após um tempo assistindo conteúdo, os internautas possam perceber que não se trata de uma partida com jogadores reais, principalmente em momentos de zoom, isso não impede que o youtuber, é, acaba arrebatando uma audiência de dezenas de milhares de pessoas Isso não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece Bom, rapaziada, é o seguinte, e agora mais um capítulo da novela Activision, Blizzard, né, e Microsoft, aquela coisa toda E dessa vez, tá, acusações pesadas Acusações pesadas Para essa aquisição E dessa vez não foi nem a Sony E nem foram os órgãos, né, é, governamentais que estão decidindo se vão aprovar a compra ou não Dessa vez o negócio é Mais estranho Foi um fundo de pensão da Suécia Que traz uma denúncia Que a compra Da Activision Blizzard Teria sido manipulada Para resolver os problemas É, que a Activision estava Na verdade que ainda está, de questão de Cultura do trabalho péssima Um monte de casos de assédio e tal É, dar um bônus gigantesco ao seu presidente E por outro lado, a Microsoft adquiria Apesar de ser a maior transação da história dos videogames É, seria um valor abaixo do que a empresa realmente vale Né, obviamente uma empresa em crise Você compra mais barato, né Olha só, que loucura, hein Segundo a galera da Eurogamer Portugal Que apurou isso Tanto a Microsoft quanto a Activision Blizzard estão sendo processadas Por um fundo de pensões do governo suécio Por supostamente terem trabalhado nos bastidores Para manipular o processo de compra entre as empresas De forma resumida De forma resumida, as autoridades da Suécia afirmam que o CEO Bob Korek e outros membros do conselho da criatura do COD Decidiram vender a empresa por um preço muito abaixo do seu valor real Apenas para garantir um bônus recheado e proteger o chefão da companhia Até que o negócio seja finalizado A Microsoft, por sua vez, não só estaria ciente disso E como também teria que se aproveitar Dura a situação delicada da Activision Blizzard Que foi acusada de promover a cultura tóxica e emissoras de dinheiro por anos Para combater o conglomerado da publisher em estúdios por preço de banana Assim, muitas aspas, né Ampas as organizações negam os argumentos apresentados pelo fundo de pensões suecos Dizendo que a negociação está sendo feita de forma justa E de acordo com a lei E que a aquisição foi aprovada de forma quase unânime Pelos acionistas da empresa liderada por Korek O executivo, esse, Bob Korek Deve ganhar Quando a aquisição for concluída 400 milhões de euros Que está em torno de mais de 2 bilhões de reais Olha, é... Eles falam aqui A negociação está feita de forma justa e de acordo com a lei Isso aí eu duvido Mas eu duvido de qualquer aquisição desse tamanho, tá Óbvio que tem um monte de coisa ali Que, óbvio Mas aí qualquer aquisição desse tamanho vai ser assim Isso aí eu nem vejo como um problema Porque é a situação corriqueira, né É... Porque, né Você não quer pagar o imposto aqui Não quer fazer o negócio ali Tem uma tramóia ali Sempre acontece Né? Então, não é nada Óbvio que também é errado Mas não é nada que a gente nunca tenha visto Agora Essa questão do fundo sueco aí E, assim Olhando de longe A gente vê essa situação, né A gente viu que essa aquisição da Microsoft Foi justamente no momento De maior crise da história da Activision Né? Só que aí Eu não consigo entender muito A questão da Microsoft Tipo, você ser uma empresa E querer comprar outra Em um momento de crise É normal Só que O que eles estão falando É que Por eles terem manipulado O processo de compra Para ela acontecer De uma maneira aí Ilegal É... Não sei Mas, assim Essa aquisição Tá dando muitos problemas Né? A gente já viu Mas é, obviamente Uma aquisição de 70 bilhões de dólares Numa empresa mundial Então, não é uma coisa Simples De se resolver Mas, assim É uma parada louca Atrás da outra A gente tá vendo muitas coisas Que a gente nunca imaginou Em processo de compra De videogame Isso é completamente inédito Mas Microsoft e Activision Estão sendo acusadas aqui De crimes, né? Não crimes que eles estão sendo acusados Bizarro E aí, né? Ainda Microsoft e Activision Pela primeira vez Um dia falando Que a Microsoft Pode fazer algumas concessões Para ter que aprovar A compra da Activision Olha aqui, ó Segundo avançado pela Reuters A preocupação em torno Do desequilíbrio Que o código no Game Pass Com o possível exclusivo do Xbox Pode trazer à indústria Terá uma resposta da Microsoft A companhia vai preparar Um novo acordo Mais específico Com o Playstation Phil Spencer disse Que já lançará A Call of Duty do Playstation Enquanto a Sony lançar consoles Sem desejo de perder dinheiro Do que os clientes do Playstation Entrega o Activision A Microsoft disse recentemente Ao New York Times Que propôs um novo acordo De 10 anos Para a COD No Playstation E a Reuters diz agora Que isso vai mesmo Seguir em frente As concessões e preparações Da Microsoft Vão se focar especialmente No Playstation E no COD Para tentar tranquilizar As autoridades da concorrência E conseguir a aprovação Diz a Reuters Tá? E tá aqui que atualmente A compra da Activision Está sendo investigada Por 16 autoridades De concorrência No mundo inteiro É A Playstation Tá cada vez mais Conseguindo as coisas Que ela queria Que é Garantir Em Contrato Escrito no papel O COD No Playstation Só que a gente já viu Que a Playstation Não vai Aceitar um acordo Dos 10 anos O que eu acho Que a Playstation quer É que seja Um acordo Escrito e registrado Nesses órgãos governamentais Pra sempre Eterno Nunca fará COD exclusivo Eu acho que é isso Que o Playstation Quer E sinceramente Parece que vai conseguir Acaba que Não é um negócio Muito ruim Para a Microsoft Ela vai continuar Ganhando bilhões No Playstation Com o COD Mas A estratégia Da Microsoft Ela É outra Hoje Mas eu acredito Que O que A Microsoft Realmente quer fazer É colocar o COD No Game Pass Independente de estar No Playstation Ou não E eu acho Que isso é uma coisa Que o Playstation Também vai lutar contra Mas aí São próximos capítulos Eu acho que a Playstation Vai garantir Vai querer Garantir Que a Microsoft Confirme Em acordo Que nunca vai tirar O COD do Playstation Aí depois disso Ela vai começar a brigar Pra não botar o COD No Game Pass Aí eu já acho Que ia ser muita Muita putaria Muita sacanagem Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Olha que loucura O hacker Que Desbloqueou O Playstation 3 Tá Lá atrás Foi contratado Pelo Elon Musk Pra ter uma missão No Twitter Olha isso Em postagem no Twitter George Que é esse cara Diz que foi Esse foi o trabalho Dito por Elon Pra ele Executar Além de uma outra tarefa Que o especialista Precisa resolver No microblog E o que foi Que o Elon Musk pediu Pediu pra esse cara Ajustar o mecanismo De busca no Twitter Que é um lixo Né Busca alguma coisa No Twitter Pra você ver É um lixo O mecanismo de busca No Twitter Realmente E ele fala aqui Além de outra tarefa Que o especialista Precisa resolver no Twitter Foi o que o Elon disse Que o meu trabalho seria E tentaria dar o meu melhor Pra cumprir Também tenho 12 semanas Pra tentar livrar A rede Desse pop-up De login Não dispensável Depois que você Escrolar um pouquinho Essas coisas Prejudicam a internet Parece que é um contrato Temporário e tal E assim Cara Isso aí Tudo aí Que foi falado aqui São realmente problemas Do Twitter Que existem há milhões de anos E os caras nunca Se preocuparam em resolver A gente sabe Já cansei de falar isso Que essas empresas Contratam as pessoas Mais competentes Pra trabalhar Nas coisas mais importantes Eu nunca vou entender Por que Mas assim Trabalhando Com todas as empresas Durante a minha vida inteira Você vê que quem trabalha É a grande maioria ali Que faz o dia a dia Dessa empresa São extremamente incompetentes Não fazem ideia Do que estão fazendo E tem problemas Nessas redes sociais Eternos Que nunca são consertados Então tomara aí Que o nosso amigo aí O hacker do Play 3 aí Consiga resolver esses problemas Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau